Tansan-se e agite ao som da Estúdio Mix! A partir de agora, prepare-se para fortes emoções! É hora de zoar! Vem aí! A equipe que cresce e cresce sem parar! Você não pode ficar fora dessa Simplesmente a melhor Não tenha medo Apenas respeite Equipe Estúdio Mix O som quer balançar Espanse e agite ao som da Estúdio Mix E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva. 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 Bater, bateram, bateram, bateram Santamaro As piranha do Santamaro Passa joga na xerenca Passa joga na xerenca No bari do Santamaro No paredo, só cavar o rachaminha O seu amigo tá mexendo Do Yu-Ti Do Yu-Ti O que foi, o que foi, o Mico fazendo Doi, o que foi, o que foi, o Mico fazendo Vem na pica, vai na pica, vem na pica, tô tão uma menina Vem na pica, vai na pica, vem na pica, tô tão uma menina Vou descendo a bucetinha Vem na pica, vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Um pouco mítico, briga, um som negrote Troca, role e voglinha Vai virando a parrux, vai virando a parrux Dava, força a parrux, acraba, 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 acraba Rots, rots colocar... É, 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 um pedacinho Só um pedacinho Tem, tem que colocar Só um pedacinho São toda assim Faz muito claro Cod, sofá Cod, sofá Foda, sofá Estúdio Mix Super Titânio 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 Batinho na cintura, por 10 e pra trás Soca, só no puta Soca, 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 só no puta Soca, 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 só no puta Tchau, tchau Tchau, tchau Estúdio Mix Super Titânio O som neurótico Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Estúdio Mix Super Titânio O som neurótico 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 O som O som O som O som O som O som Falt! DJ Alemão Solta a porra 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 Beleza, 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 beleza. Deixa eu ver aqui, hoje eu tô quietinho né, uma hora e dez já tocando aqui, uma hora e dez, desanimado, desanimado, desanimado. É assim mesmo, um domingão desse aí né, maravilhoso, pode sair de casa, complicado. Mesmo estando bem acompanhado né, olha lá, essa menina aí que eu contratei ela diretamente no canal do YouTube né, aí ela falou, vamos fazer uma parceria tá, depois você me paga, tá bom, eu falei, tá bom, já é, aí é o que ela faz comigo aí ó. Tá parado, tamo junto, tamo junto, tamo junto, porra, esperando ansioso aí pra acabar logo com esse negócio aí de coronavírus, porra, não aguento mais esse negócio de coronavírus, vai coronavírus pra puta, porra, maluco, coronavírus é o caramba, porra. Vou botar uma roupa de super-homem aí ó, já tô virando até desenho aí, essa caricatura é minha, eu que fiz, graças a Deus né, tô aproveitando a quarentena pra aprender a fazer algumas coisas aí, que eu nunca mexi, né, nunca mexi com essa parada. Aí pô, tô gostando aí, caricatura do bonitão aí ó, jovem né, porra, a boca dele. A boca que eu tô, ficou legal não, gostei muito dessa boca, essa boca é a boca de... Mas tá bom, tá bom, ó lá, garotão né, fiquei garotão, virei desenho aí ó. Essa parada, esse nomezinho também foi o que eu escrevi, graças a Deus, a gente vai levando, a gente vai, pode fazer umas coisas, a gente vai fazendo outras né, quando Deus permitir fazer outras, a gente vai fazer também, e é isso aí, assim é a vida não, assim que é a vida. Remar, conforme a maré, né, é, essa parada. Então vamos nessa, espero que todos estejam bem, né. Vamos nessa, vamos nessa. Sota essa porra Sota essa porra Sota essa porra Sota essa porra Você quer, você quer, você quer, você quer putaria? Então bota pra fora Sota essa porra Sota essa porra Sota essa porra Sota essa porra Com a linguinha Com a linguinha na sua cabecinha Com a linguinha na sua cabecinha Sota essa porra Vem, caminhando com a linguinha na sua cabecinha Vem, caminhando, urna Vem, caminhando, urna Vem, caminhando DJ alemão Vem, 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 bem Cristiane Vem, 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 Cristiane Vem, 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 Cristiane. Vem, Cristiane. Vem, Cristiane. Vem, Cristiane. Vem, sobe, sobe. Vem, sobe. Vem, 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 vem mulher, vem mulher, atenção, atenção, prestem muita atenção, mas como todos vocês sabem, agora começou. Eu empurro um pouquinho só, depois mais um pouquinho só, e ela sobe, sobe, sobe. Eu enturo um pouquinho só Depois mais um pouquinho só E ela sobe, sobe Sobe, sobe Vem mulher Vem mulher Atenção, atenção Prestem muita atenção Mas como todos vocês sabem Tira um pra caralho Tira um pra caralho Titânio É o DJ alemão, mané Segura, mané Tira um pra caralho 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 Tô sabendo que você tá Tandando Tiro pra caralho 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 E os amigos curtindo, dançando e zoando A rapaziada bebe quando solta o tambor As meninas se pedem, dava uma maravilha Escuta o que eu tô te dizendo Ela faz um quadradinho E o baile fica vendo O bom de reunido Os cara não anda só Faz logo o meu copo Pra não ficar melhor Olha o seu coração Vai ter caô Não vale vacilar Porque a noite começou Hoje eu vou curtir E falo na moral Hoje a noite é do chefe Noite especial Pra quem não tá ligado Olha o que eu tô falando Vamos na aquecimento Vamos na aquecimento Cruz certinho Cruz certinho Vai! Vamos na aquecimento Cruz certinho Vai! Vamos na aquecimento Vamos na aquecimento Cruz certinho Cruz certinho Cruz certinho Vai! Vai! On aquecimento Tudo certinho Cruz certinho Cruz certinho Cruz certinho Vai! Vamos na aquecimento Bom no aquecimento, tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho Todo mundo sara, não vai! Os moleques são sinistro, e não são de bobeira, R$ 300 por hora sim! Sarra pra esquerda, sarra pra direita, Sarra pra esquerda, sarra pra direita Todo mundo sara, não vai! Ei, 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 ô, 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 ô! Olha, olha a melodia, olha a melodia! Ei, 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 ô, 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 ô! Olha, olha, olha a Belotti, olha a Belotti Não aguento quando compensa o Sarra, roça, roça, pô Sarra, roça, roça, pô Sarra, roça, roça, pô Eu, eu duvido Todo mundo sarrando, vai Todo mundo sarrando, vai Os moleques são sinistros e não são de bobeira Há trezentos por hora sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita Todo mundo sarrando, vai! Ei, 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 ô, 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 ô Olha, 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 olha Ei, ei, ô, 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 ô Olha, 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 olha Estúdio Super-Titânio O som neurótico Eu, 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 eu TITANIO 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 Estúdio Mix Super Titânio O som melódico O som melódico Dance e agite ao som da Estúdio Mix O som melódico 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 Já se joga, se joga, se joga, moving o body pain Çok repetição Já se joga, se joga, se joga, se joga, moving o body pain Pensão, o cântico já somewhere Tá bom! Valeu, parceiro Carlos Roberto Valeu, Andrei Gonçalves Tamo junto, tamo junto, brigadão aí Agradecer também, rapaziada, que tá compartilhando aí 11 compartilhamentos Valeu, tamo junto É a hora do ar 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Segura, mané Daqui sete, fui Yeah Yeah Daqui sete, fui Yeah 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.